João Neves ou Guioquers? Ufff... Sou Sportinguista, mano. Goi dos João Neves, mano. Guioquers. João Neves ou Guioquers? Guioquers. João Neves ou Guioquers? Guioquers, mano. É brincadeira. Quem é o João Neves? Ao lado, mano. João Neves ou Guioquers? Guioquers. Sportinguistas, portanto. Não, é só bem fiqui. João Neves ou Guioquers? Guioquers, mano. Guioquers está a jogar boi, mano. João Neves ou Guioquers? João Neves. João Neves ou Guioquers? Guioquers. João Neves ou Guioquers? Gioca Não, para mim é João Neves João Neves ou Gioca João Neves, coote Eu conheço-te Tu jogas FIFA João Neves ou Gioca João Neves João Neves ou Gioca Neste momento, Gioca João Neves ou Gioca São jogadores diferentes Só podes escolher um João Neves João Neves João Neves ou Gioca Giocares João Neves Ninguém me envia para isso